Páscoa tá chegando, que tal a gente aprender a fazer um post bem legal de Páscoa? Nessa aula aqui eu vou te ensinar passo a passo como é que você faz essa arte aqui. Bem legal, utilizando somente o Canva. Um resultado bem legal aí pra você fazer uma arte que chama atenção pra publicar aí nas redes sociais em comemoração a Páscoa que já tá chegando. E pra assistir você já sabe, né? É só você ficar comigo depois da vinhetinha, ficar até o final do vídeo porque tem conteúdos aqui de extremo valor que você não encontra em outros canais aí de forma gratuita. E você já sabe, pra me ajudar, já vai ficando deixando o seu like e se inscreve aqui no canal porque isso me ajuda demais. Então, sem mais enrolação, vamos pra frente do Canva pra aprender a fazer essa arte aqui passo a passo. E aqui no tamanho personalizado de 1080x1080 pixel. Formatinho quadrado aí pras redes sociais. A primeira coisa que a gente já vai fazer aqui é alterar a cor do fundo aqui pra um tom aqui que seja um pouquinho mais levado pro marrom escuro. Mais ou menos essa tonalidade aqui. Agora eu vou vir aqui em elementos, vou vir aqui pesquisar por cozinha. Venho aqui em fotos e vou escolher qualquer uma aqui pois é só uma questão de criar um background. Então, com a imagem colocada aqui, botão direito do mouse e substituir plano de fundo. Clico aqui na imagem e vou dar uma transparência nela pra que ela fique mais suave lá no fundo, pra não aparecer tanto. Agora vamos em busca da foto que vai compor, né? Que vai fazer a nossa composição aqui na imagem. Então, continuo aqui em elementos e vou pesquisar por criança Páscoa. Clico aqui em fotos, vão poder ser várias fotos de crianças aqui. Aí eu vou em busca de uma imagem e você pode em busca de uma imagem que te agrada aí. Eu gostei dessa menininha aqui e vou trabalhar com ela aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é cortar o excesso aqui de imagem que está atrapalhando, pois a gente vai usar só uma parte da imagem. Então, a gente corta aqui e a gente já vai ampliar e deixar mais ou menos no tamanho que a gente vai trabalhar aqui na nossa arte. Rodrigo, você está cortando ali as orelhinhas, não tem problema, tá? A gente consegue compreender que se trata ali de orelhinhas ali do coelhinho da Páscoa. Então, não há necessidade de aparecer por completo, tá? Vou até ampliar um pouquinho mais para pegar a parte da cesta aqui de ovos aqui embaixo, tá? Então, nessa proporção aqui está ok. E agora o que a gente faz? Vai vir aqui em cima e editar foto, removedor de fundo para remover o fundo aqui dessa imagem, tá? Lembrando que eu estou utilizando o Canva Pro muito do que eu vou fazer aqui. Você só consegue fazer com o Canva Pro. Caso contrário, você vai ter toda aquela trabalheira de em busca de uma ferramenta lá externa para remover o fundo de em busca de fotos em outro banco de imagem para trazer aqui para dentro do Canva. Assina o Canva que vale a pena. E caso você queira experimentar a ferramenta durante 30 dias sem pagar nada, é só você clicar no meu link aí embaixo. Aí você terá acesso durante 30 dias sem pagar nada. Economizando tempo e a gente sabe que tempo é dinheiro. Vai por mim que vale a pena. O Canva é uma das ferramentas mais baratas em relação a outras ferramentas por aí. Então, bora continuar aqui. Depois que remover o fundo aqui da nossa imagem, nós vamos adicionar o texto aqui para compor a nossa criação, tá? E aqui eu vou trabalhar com dois textos de forma separada. A parte de cima, Paz, e a parte de baixo, Coa, né? De Páscoa. As duas fontes aqui eu vou selecionar e eu vou escolher a seguinte fonte para trabalhar aqui no meu projeto, porque é uma fonte que eu gosto para esse projeto. Você escolhe a fonte que te agrada, tá? Eu vou trabalhar aqui com a Pops no Extra Bold. Aí eu vou vir aqui em cima no espaçamento entre letras e vou diminuir o espaçamento entre letras para ficar meio que nessa proporção aqui. As letras meio que encavalando, tá? Para esse projeto aqui não tem problema que elas fiquem assim. Agora eu vou diminuir o espaçamento de uma para a outra aqui. Aí eu posso selecionar as duas e ampliar aqui bastante para que ocupe uma boa área aqui do meu projeto. Acho que mais ou menos esse tamanho aqui para mim está ok. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse texto e vou vir aqui em cima em posição camadas e vou arrastar para trás da menininha. A Rodrigo vai sumir com a letra lá. Novamente toda a imagem entrega do que se trata e mesmo que esconda ou coma uma letra ou outra, a gente consegue compreender do que se trata. Texto selecionado, eu vou colocar esse texto aqui na cor branca. Esse texto aqui eu vou subir um pouco mais só para ficar meio que próximo ali do alinhamento da cabeça dela ali em cima, tá? Para aumentar um pouquinho mais o contraste do texto ali com o fundo, eu vou vir aqui em elementos e vou pesquisar para o seguinte termo. Blur. Vou vir aqui em elementos gráficos e vou escolher esse blur aqui, laranjinha. Vou ampliar ele aqui por enquanto nesse tamanho e vou colocar na cor do mesmo marrom que nós colocamos lá no fundo, que é esse aqui. Agora eu vou vir aqui em posição e vou arrastar ele para baixo de todo o texto. E agora eu vou posicionar mais ou menos ali próximo ali da cabeça da menina. Posso ampliar um pouco mais ali para ter esse contraste ali do texto com o fundo. Aqui eu vou dar uma pequena transparência, eu vou deixar com 75%, ficando dessa forma aqui. Agora eu vou clicar aqui em cima do primeiro texto do Paz, vou vir aqui em efeitos, vou vir aqui em sombreamento e vou colocar a sombra aqui na mesma tonalidade do marrom que está lá no fundo. Afinal não existe sombra branca, que é meu aluno sabe né, que eu sempre brinco com essa história. Tem muita gente que vem aqui e coloca a sombra ali no canva e não altera a cor e onde já se viu não existe sombra branca, já virou meio que um bordão aqui. E por falar em bordão, já aproveitando eu quero convidar você a conhecer a loja Design de Conversão, onde eu vou criar algumas camisetas com algumas estampas de bordões ou conteúdos relacionados ao designer gráfico para que você possa comprar e também vestir a marca aqui. Link da loja está embaixo na descrição, por enquanto tem apenas 4 estampas tá, mas ao longo do tempo eu vou adicionar várias outras estampas, canecas, squeeze, moletom ou o que tiver para pôr. Então fique atento, clica aí no link, acessa a loja, curtiu alguma dessas camisetas aqui, é só comprar, dessa forma você me ajuda e ajuda o canal. Então beleza, já coloquei a sombra ali e agora eu vou colocar a direção aqui, eu vou deixar zerado. E aqui o desfoque eu vou aumentar ao máximo o desfoque, a transparência eu posso subir um pouquinho. Aqui 50% e a distância eu vou aumentar também a distância aqui até 76%, 75%. Esse mesmo efeito eu quero fazer com o texto de baixo, então eu venho aqui em cima nas ferramentas e vou clicar no rolinho aqui para copiar a formatação e clico no texto de baixo. Então eu tenho a sombra do texto copiado. Agora que bacana, eu vou vir novamente aqui em cima em posição e este cor está acima da palavra paz. Eu vou arrastar ele para baixo do paz, então a sombra ali do paz acaba incidindo em cima do coa ali, fica nesse efeito bem interessante. Até posso subir o coa um pouco mais ali. Agora eu vou vir novamente aqui em elementos e vou pesquisar pelo termo novamente blur, elementos gráficos, ver tudo. E agora eu vou pegar este outro blur aqui que tem essas três cores que estão ali em cima. Essas três cores eu vou pegar o mesmo tom de marrom que eu coloquei lá no nosso background. Só que aqui eu vou girar 90 graus, vou ampliar de uma forma que ele fique um pouco maior que os textos que estão ali embaixo e vou colocar aqui nessa região próximo da cabeça dela. Agora eu vou vir aqui em cima em posição e vou arrastar esse blur para trás da menininha, criando meio que fosse esse sombreado em cima do texto que está na parte atrás dela. Agora eu volto aqui em elementos e vou pegar aqui a forma quadrada, novamente vou alterar a cor dela e vou pegar o que? O mesmo tom de marrom que nós colocamos lá no início, que é esse aqui. Clico novamente aqui na cor para entrar aqui no modo degradiente. Aqui ele já aparece com duas cores, a segunda cor eu vou pegar o conta-gotas e vou pegar a mesma cor do marrom que nós usamos anteriormente. Só que aqui em transparência eu vou deixar ele zerado. E aqui na minha arte eu vou girar ele 90 graus para que a parte mais escura fique na parte de baixo. Vou colocar esse box aqui no canto inferior esquerdo e vou abrir ele aqui na lateral até ficar mais ou menos nessa proporção, criando essa ambientação em relação a menina e lá o background. Agora eu vou adicionar um outro texto aqui escrito feliz e essa fonte aqui eu vou colocar em uma outra tonalidade, ela aqui eu vou colocar em um tom mais próximo aqui do laranja, de um laranja bem vivo, mais ou menos esse tom. E a fonte que eu vou utilizar aqui é uma fonte chamada Alex, Alex Brush, vai ser essa fonte aqui. Vou ampliar ela no tamanho interessante aqui e que ocupe mais ou menos essa região aqui na parte superior, só para a gente conseguir uma boa visibilidade. Vou vir aqui em efeitos, sombreado, a cor da sombra novamente, o mesmo marrom que nós havíamos utilizado, a direção vou deixar zerado, vou aumentar um pouco mais a distância e o desfoque também vou aumentar aqui até mais ou menos 45% aqui. E a transparência eu vou deixar com 40% mesmo, para mim está ok. Próxima etapa é adicionar um texto, uma frase motivacional, uma frase relacionada a Páscoa, uma frase que você desejar. Aqui eu coloquei essa frase aqui, eu vou diminuir essa caixa de texto, vou deixar tudo alinhado à esquerda, vou diminuir aqui bastante até que fique mais ou menos nessa quantidade de linhas. Aqui tem 7 linhas, vou ampliar ele aqui e vou colocar mais ou menos nessa região aqui, para trazer um pouco mais de visibilidade nesse texto. Eu vou vir aqui novamente em efeitos aqui do texto e vou vir aqui no fundo e a cor do fundo eu vou colocar o que? Não no marrom, agora aqui no laranja para acompanhar o laranja do feliz que está lá em cima. Volto aqui nas configurações aqui do texto e o arredondamento eu vou zerar e a extensão aqui eu vou diminuir também, para que a extensão não fique tão longa ali. A fonte não será como essa que está aqui, aqui veio a Monte Serrat, aqui eu vou usar a mesma fonte que eu usei ali no fundo, que é a Poppins, só que nesse caso aqui será a Poppins regular. Vou diminuir pouca coisa esse texto aqui para não ficar tão chamativo e vou colocar mais ou menos nessa região aqui. Assim eu consigo ver parte ali da letra C, da letra O, a menininha, mais o sexto aqui de ovos de Páscoa. Agora eu vou adicionar um outro texto aqui, coloquei aqui 31 de março de 2024 Páscoa, vou colocar ele todo aqui em caixa alta, no caso maiúscula. A fonte também será a mesma Poppins, só que nesse caso aqui eu vou pegar a Light, uma mais fina. Deixa esse visual um pouquinho mais delicado. E vou aumentar o espaçamento entre letras aqui, para deixar esse visual mais interessante aqui para a data, ficando dessa forma aqui. Até posso diminuir um pouquinho a coisa ali. A data não é tão relevante, muita gente sabe do que se trata a data, mas é só para compor a nossa imagem ali. Agora, imaginando que eu estou fazendo uma publicação para a minha empresa ou para algum negócio, desejando Páscoa para as pessoas. Aqui embaixo eu vou colocar o logotipo, mais o arroba ali da empresa. Então aqui eu tenho meu logotipo, eu vou deixar ele todo em branco. Vou diminuir um pouco mais. Ah, e se você viu aqui que meu logotipo eu consigo alterar as cores, é porque eu sei como criar logotipo aqui dentro do Canva para manter ele editável dessa forma. Se você quiser aprender como criar logotipos dentro do Canva, esse conteúdo está presente dentro do meu curso profissional do Canva, que inclusive em breve eu vou abrir novas turmas. Então fique atento, tá? Para que você seja lembrado, assim que novas turmas forem abertas, clica aí no meu link que está aí embaixo para acessar aqui o site e você vai preencher esse formulário aqui para entrar na lista de espera. E assim que a oportunidade for aberta, você receberá um e-mail. Então fique atento, desce embaixo no link caso você queira aprender mais Canva comigo. Bom, coloquei aqui o logo, aqui do lado eu vou pegar aqui em elementos esse traço aqui, vou trazer próximo aqui do logotipo, vou diminuir um pouco aqui. Aqui eu vou deixar a espessura em 2, vou girar 90 graus, vou colocar aqui ao lado do logotipo e vou acrescentar um outro texto aqui, que é o arroba design.deconversão, que eu vou deixar tudo aqui em minúsculo. E o espaçamento entre letras aqui será 0, alinhado à esquerda na cor branca. E aí eu vou diminuir um pouco mais e colocar aqui do outro lado, ali do logotipo, só para indicar o arroba no Instagram para o design de conversão. Inclusive, se você não me segue lá no Instagram, aí embaixo também tem um link lá para o meu Instagram. Me segue lá que eu posto umas rotinas de trabalho, entre outros assuntos, que é praticamente uma extensão aqui do YouTube. Beleza, feito isso, nossa arte está quase pronta. A gente só precisa fazer alguns ajustes aqui no caso da tonalidade da menina, note que ela está mais clara que o resto do ambiente. E está um pouquinho mais branquinha, né? Vamos deixá-la um pouquinho mais trazendo para a cor ali do chocolate. Então seleciona a menininha, vem aqui editar foto, ajustar. Aqui em temperatura, vou levar um pouquinho para a direita para esquentar mais essa imagem. E aqui em matiz, um pouquinho mais para a direita também, para deixar um pouquinho mais avermelhada. Agora eu vou vir aqui em brilho, levo um pouquinho o brilho para a esquerda para escurecer um pouco mais. E aumento um pouquinho aqui o contraste, para que tenha melhor contraste, separando ela ali do fundo. Aí eu posso rolar um pouquinho mais aqui para baixo e aumentar um pouco mais essa vibração aqui. Então assim a gente consegue trazer um pouco mais de cor para ela. E para dar um tchanzinho aqui no restante ali do nosso visual, a gente vem aqui em elementos e a gente pesquisa aqui por um efeito chamado bokeh. Está aparecendo aqui embaixo para você, caso você não consiga enxergar, entender o termo. Vou vir aqui em elementos gráficos e o que eu vou utilizar é esse aqui que aparece aqui na transversal. Vou ampliar ele aqui para que ele ocupe a área de trabalho. E vou apenas inverter aqui na horizontal, criando essa ambientação, né? Esse clima ali que fica bem legal. Está quase pronto para a gente arrematar a nossa imagem aqui. A gente vai vir aqui em cima em compartilhar, copiar para a área de transferência. Se não aparecer para você, clica aqui nos três pontinhos mais e digita copiar aqui que já vai aparecer. A gente clica aqui para fazer uma cópia para a área de transferência. Depois de copiado, adicionamos uma nova página, cola ela aqui, botão direito do mouse e substituir plano de fundo. Agora a gente vai clicar aqui na nossa imagem, vir aqui em cima em editar foto e vamos vir aqui na opção de ajustar. E aqui a gente vai descer, aumentar um pouco mais a vibração aqui, um pouquinho aqui da saturação. Aqui em nitidez a gente sobe pouca coisa também em nitidez. E a gente aumenta um pouco mais a claridade aqui para dar um tom de HDR ali para a nossa imagem. E se você quiser, você pode ajustar um pouco aqui a vinheta para escurecer nas extremidades. Mas vai com calma, tá? Que às vezes pode ficar meio estranho se você aumentar demais, tá? Então, aumenta de forma suave. Ficando num resultado mais ou menos assim. Que é um resultado bem bacana, bem profissional para você publicar nas redes sociais em comemoração à Páscoa. E eu quero saber a sua opinião. O que você achou dessa aula? Conhecia essas técnicas? Teve algum insight dentro dessa aula aqui? Achou simples? Achou fácil? Deixa aí nos comentários que eu quero ler. Lembrando que eu tenho outros cursos e treinamentos que estão presentes aqui no site designdeconversão.com.br. O link está aí embaixo na descrição. Acesse aí para que você possa saber um pouco mais sobre esses outros treinamentos aqui. Vão surgir novos, tá? Então, fique atento. Sempre acesse o site para que você possa adquirir mais conhecimento e elevar seu nível de designer gráfico. Para quem é membro aqui do canal, sabe que eu deixo presentes ao final da aula. Então, esse arquivo aqui vai ser um template disponível para quem é membro. Então, se você quer ter acesso a esse template, torne-se membro aqui do canal. Botãozinho está aí embaixo. Isso me ajuda pra caramba. E você vai ter acesso a vários arquivos aí e alguns conteúdos extras. É bem baratinho e ajuda pra caramba. Se meu conteúdo tem te ajudado e você quer contribuir de uma outra forma, você pode enviar um pix para esse QR Code que está aparecendo aqui. Qualquer valor já me ajuda pra caramba. Mas você pode também contribuir deixando seu like, se inscrevendo aqui no canal, clicando no sininho de notificações para ser lembrado do quê? De cada nova aula que eu entrego aqui pra você. Ah, e se você gosta de conteúdo de Canva, aí embaixo na descrição tem uma playlist exclusiva só de aulas dessa ferramenta aqui no canal, hein? São mais de 300 aulas. E se você quer mais conteúdo relacionado a Páscoa, eu deixo pra você essas outras duas aulas. Essa aqui que é um story animado pra Páscoa. E esse aqui que é um cardápio digital pra Páscoa. Pra assistir, você já sabe, é só clicar em uma dessas duas aulas aqui. Eu já vou ficando por aqui. Um grande abraço, fica com Deus. E a gente se vê em outras aulas por aqui. Até mais. Fui!